O último sábado foi uma data especial dedicada ao dia 10 de vacinação contra a gripe. Profissionais de saúde e vitória da conquista atenderam nas unidades e em mais de 20 pontos estratégicos. A meta de cobertura da campanha de vacinação é de 80% para cada público na alvo da campanha. E a gente pretende vacinar todas as pessoas. Então, esperamos que realmente a população compareça às unidades, temos tempo para fazer isso. E que elas aproveitem porque a vacinação é realmente muito segura, muito eficaz contra a gripe. Dona Lindau de Andrade, de 84 anos, compareceu no posto de saúde para vacinar e se proteger contra a gripe. Para mim, filho, acho que protege a saúde. Porque eu, depois que comecei a tomar, graças a Deus não tenho gripe. Acho que é ótimo. Eu acho bom. É muito importante a vacina pelo fato das crises de gripe ser fortes para a criança, para os adultos, para os idosos. A campanha nacional contra a gripe iniciou no dia 4 deste mês. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou a vacina nas unidades de saúde do município. A meta do governo federal é vacinar 40 milhões de pessoas até o dia 22 de maio. O público-alvo, como crianças, idosos e gestantes, devem procurar as unidades de saúde do município para vacinar. A vacina contra a gripe é gratuita e as autoridades de saúde recomendam que as pessoas tomem a vacina o quanto antes, já que o corpo leva até três semanas para produzir anticorpos e a circulação do vírus da gripe aumenta a partir do fim de maio. O aposentado Antônio Novaes mais um ano foi vacinar com o objetivo de ficar imunizado contra a gripe. Mesmo quem não tenha a idade para adquirir, para ser vacinado gratuitamente, que pague. É tão barato, não? Parece que é R$ 60, R$ 80 e evita problemas maiores. É preciso comparecer na vacinação, que vai ser muito importante para a saúde e para toda a comunidade, viu? As pessoas que não compareceram nos postos de saúde no dia D de vacinação contra a gripe podem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa e tomar a dose de vacina. A campanha vai até o dia 22 de maio e a gente espera que nesse período todas as gestantes, trabalhadores de saúde, de poérperas, que são mulheres no período pós-parto até 45 dias, os idosos e crianças entre 6 meses até menores de 5 anos possam tomar a vacinação. A dose via injeção protege contra o vírus influência H1N1, H3N2 e B. De acordo com o Ministério da Saúde, o medicamento é contraindicado a pessoas com histórico de reação anafilática em doses anteriores e que tem algum tipo de alergia grave à proteína do ovo, uma vez que é produzida em embriões de galinha. Recomendo a todo mundo, todo mundo deve tomar a vacina, porque ela é muito boa, ela sempre vai evitar, principalmente as pessoas que têm mais idade, a ter gripe.